Música Esse aqui é o Bob Shido E esse aqui é o louco Street Sun Salve, salve Street Sun Na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais Eu, Bob Daí dormir Qual que é a tua cria agora, Bob? Fala aí pra galera Quer dizer, fala um pouco aí, Bob Da tua caminhada, um pouquinho, bem rápido assim Um minutinho De caminhada, ah cara, eu sou da Openê Favela Rolo junto com a galera da Street Sun, tá ligado? Fecho com a galera da Ilume também Massa E tamo junto aí no rolê pelo mundo E quando a gente se bate, a gente se junta E entra na batalha, bota pra ficar com todo mundo É, pernambucano, sou pernambucano E a cidade lá tá sinistra Eu vou sair de lá porque é até sinistra Fazer minha história aí por fora Pra trazer minha mãe Pra morar aqui em São Paulo, tá ligado? É de caminhada, eu vi no jet, velho Viu no jet pra mudar minha vida aí Vamos ver se consigo, velho Daora, esse é o mano Bob Shido aí, ó Tá ligado? Falou um pouquinho aí da caminhada dele Agora vai ser o Louco, tá ligado? Street Sun entrou na CRIO aí o ano passado Tá aí representando por nós aí desde então É de Pernambuco também Vai falar um pouco aí, viu? Salve rapaziada Meu nome é Bruno Louco Representando Street Sun CRIO Estamos aí, né? 2017 Força de Caldas Minas Gerais Vamos participar aí do campeonato da Original Rock Dez anos de original Vamos dar a hora, tá ligado? É, danço break desde 2005, mano Estamos aqui agora aí pro farol Fazer uma arte, fazer um break no farol Pra conseguir uma moeda, tá ligado? É isso aí, tudo bom É isso aí, mano Os caras vivem da arte de rua aí, tá ligado? Levando um break no farol aí pra galera Dançando Dançando um break aí Mostrando a arte pra galera Tá ligado? Porque o governo não dá uma oportunidade aí A galera se desenvolveu nessa arte, entendeu? Por isso Por isso que a galera tá aí Tentando a vida aí no farol, ó Os malabares aí também, ó Salve salve, rapaz É nenhum afirmar vocês aí Só dar um salve Nós é B-Boy Tamo junto É nóis Moro, mano Vou mostrar um pouco aí da arte deles pra vocês aí, ó Esse é o projeto Quanto vai no show Amar e faz Só porque ama Ama o que faz E ama quando isso faz Grana Fica à vontade Mas nem vem opinar Falando que o meu sonho não é bom pra trabalhar E nem falando que no trabalho eu não vou sonhar Meu sonho é meu trabalho Então pode me beijar Para Pensa Não há recompensa o lance Essa é a sua vida É a sua única chance Então dança A dança que lhe foi apresentada Entra nesse mundo E que o amor não vale nada Daqui não se leva a nada Esquece a porra toda Se tem alguém em conta Eu quero que se volte Essa é minha vida Meu amor É o que eu quero Será que eu sou o único E te digo até que é sincero Olha para trás Só você não percebeu Sua vida em Alcatraz Quer mais Vai trabalhar no que dá grana E fica rico Trabalho no que eu amo No próximo Por que vai no próximo, mano? Por causa do peso ali, ó Peso Como que é que funciona aí o sinal? Então, quando para um carro grande Você não entra Porque me atrapalha a visão dos outros Não É uma logística, tá ligado? Para o peru Não sei, olha lá Entrou a perua lá, tá ligado? Não vai porque vai tampar a visão dos demais carros Vai ter menos gente que vai assistir o show Na rua é isso Tem que ficar sempre tudo Pelo menos atrás disso o carro ainda dá um para entrar É isso Então, vocês já conhecem também que é o trabalhador, né? Que vai igual a vocês, né, mano? Praticamente, né, né? Não é nem por não reconhecer É, porque não vai ter mesmo, né? É, porque a gente sabe que não tem medo Sabe quem tem? Tem que dar o tiro certo, mano Quando você for atirar Tem que atirar certo Tem que acertar o au Sniper? Mas não, melhor Melhor que um Sniper Eita porra Que bonadinha aí do Bruno Louco Ajudou, né, não? Ah, deu um salto de aérea, né? Pelo menos um real ou dois caras fazendo moeda Que nem tipo a de pinha Mas é mais moeda, mais é mais que E aí, pessoal Esse é o projeto do Porto Vale Jogo Tanta a peixão é todo Por amor, sempre vou Sei quem sou Não preciso compor Um caô Pra provar um pico de valor Mas não tem Sentimento maior Se eu tiver que andar só Não vai acabar embora O que eu comecei No que eu me tornei Onde chegar com isso Eu não sei Mas eu sei que é Por amor